A minha teimosia é uma arma pra te conquistar Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim, mulher Mulher, mulher graciosa, alcança a honra Você alcançou, mulher Minha amada, minha querida, minha formosa Vem e me fala que eu sou seu lírio e você é minha rosa Mostra-me teu rosto Fazer-me ouvir a tua voz Põe estrelas em meus olhos, música em meus ouvidos Põe alegria em meu corpo, junto com o amor de você, mulher 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 Minha teimosia é uma arma pra te conquistar Seja o que Deus quiser Eu vou conquistar você A minha teimosia é uma arma pra te conquistar Seja o que Deus quiser, você vai ver quanto vai dar fé Eu vou conquistar você Eu vou conquistar você Tchau, tchau.